Eu tô aqui, olha, do lado de dois queridos pra gente aprender a falar, a fazer, né? A gente vai falar de sobrancelha, mas pra aprender a fazer a sobrancelha, que na verdade é a moldura do rosto, e precisa tá bem alinhada, precisa tá no ângulo certo, do jeitinho certo. Sei que na correria do dia a dia, nem sempre a gente consegue ir a um designer de sobrancelha. Muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos, vai tirando no carro, no ônibus, com espelho, sem espelho, faz umas besteiras, né? E a grana tá curta, então muitas vezes você mesma que tem que fazer, mesmo que com o tempo em casa. Então vamos aprender? Vamos fazer bonitinho? Eu disse que eu tinha dois queridos aqui, um deles é o Romário, e o Romário é o doutor sobrancelha. Seja bem-vindo, Romário Rocha, sempre nosso querido, aqui já ajudou tanto a gente. Muito obrigado pelo carinho. Aliás, ele trouxe, cadê Romário? Você trouxe o vídeo aula, o DVD? Esse é um DVD, eu trouxe três DVDs. E esse DVD pode ser seu, tá bom? Você pode enviar pra gente aquele vídeo contando porque é que você quer o DVD do Romário Rocha, aí a gente escolhe, mas a gente conta quem é que vai ganhar. E a Daniela Santos está aqui, a nossa modelo do dia. Olha, você tá sem microfone, mas eu vou chegar pertinho assim. Você quer mandar um beijo para alguém? Para os meus filhos, a Lavine e o Gustavo, que eu amo demais os pão na escola, e meus familiares e amigos. Para todos os familiares, os filhos, os amigos? Mas tem uma turma que eu sei que tá te assistindo. Sim, e o pessoal lá de cima, né, que é meus amigos. Ela é nossa colega de trabalho, ela trabalha aqui no Juntos pela Vida, né? E aí tem aquela turma toda maravilhosa, animada, que tá ali em cima te vendo. Sim, no atendimento. No atendimento do telefone. Muito bom. Então vamos lá, Dani. Vamos. Você já fez uma sobrancelha? Você viu, Cláudia, eu já modelei uma sobrancelha. Por que eu fiz isso? Para a gente ganhar um tempinho para o pessoal de casa entender. Porque ela tem umas falhas. Então tem dois métodos. Um método que é uma tintura para a sobrancelha, que hoje existe. Não podemos colocar tinta de cabelo na sobrancelha. Olha só, pessoal, não coloque porque vai dar mais queda. E o outro lado, tá vendo? Tá bonitinha, modelada. Essa tá, agora vamos ver essa daqui. Essa não. Deixa um pouquinho pra cá, Dani. Ah, essa daqui. É, o pessoal de casa não desliga a TV. Agora eu vou ensinar de um método bem fácil e rápido como deixar a sobrancelha deste jeito. Certinha, né? Certinha. Cláudia, igual você falou, hoje em dia a grana tá curta. Eu trouxe os materiais super baratinhos, que todo mundo pode ter em casa e comprar. Tá. Vamos ver? Olha só. Então vamos lá. E aprendendo, você treina em você, treina a treina. De repente começa a fazer da tua irmã, da tua vizinha. E ganha um dinheirinho. Você pode dar uma vasculhada e perguntar o que é isso, que eu vou respondendo pra você, tá, Cláudia? Ah, primeiro eu quero mostrar isso aqui, pode ser? Ah, pode mostrar. Olha o que ele tem aqui, gente. O que será que é isso? O modelo de sobrancelha, é isso? O modelo de sobrancelha. As pessoas falam, eu não consigo fazer. Agora não tem desculpa. É como se fosse um molde. Este molde, eu vou colocar na sobrancelha, ele é adesivo. Para as pessoas pintarem a sobrancelha com essa tintura, ou até mesmo limpar os fiozinhos. Então a pessoa vai escolher o tipo que ela quer. É, mais ou menos assim. Eu comprei super baratinho, paguei 5 reais e veio 10 cartelinhas dessas. Olha que barato. Tá. Aí a pessoa, ela vai ver o que mais se encaixa na sobrancelha e qual formato que ela quer deixar. Porque às vezes a sobrancelha dela é caidinha e tem uma altura, um ponto alto, às vezes não dá certo. Mas tem vários modelos que uma vai encaixar na sobrancelha dela. Vamos já começar por ela, então. Olha só. Qual que você acha que encaixaria na sobrancelha dela? Eu já fiz até uma pesquisa antes. É esse formato que encaixa. Tá. Se você ver, olha só, bem parecida. Aham, é verdade. Bem parecida. Nós vamos alongar porque ela não tem o finalzinho da sobrancelha. Como é que a gente sabe que precisa alongar? Tem alguma coisa que a gente possa medir? A gente faz uma medida. Eu vou ensinar também a fazer, porque no dia a dia eu coloco o paquímetro, tem uma régua que chama diamante, que é mais para os profissionais que encaixam mesmo no perfil. Só que é o pessoal de casa, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem não tiver esse molde, não conseguir encontrar e etc. Pode baixar um pouquinho na cabeça? Pode fazer sem molde? Pode. Essa nova, esse novo desenho que eu vou fazer com molde, espera aí que a minha luva, ela está... Ah, pronto. Luvas pretas, nunca tinha visto. Bonita, né? Né? Olha só, encaixou. Tá. Tá. Agora vamos supor, Romário, eu não tenho molde em casa e eu quero fazer aquelas marcações. Vamos virar um pouquinho, só que dá para pegar do outro lado. Então, aqui, ó, que está ainda, que não está feita, vamos as marcações tradicionais para quem não tem o molde. Cláudia, às vezes o que acontece? Em casa as pessoas começam a tirar muito fiozinhos e afastar muito a sobrancelha. Então, não vamos fazer isso mais com essa técnica. Às vezes as pessoas falam, ah, encosta na aba do nariz e passa um traço que é o ponto A. Não, não é bem assim, não. Se eu fizer isso, olha como que eu vou comer a sobrancelha. É. Então, vamos empurrar um pouquinho o nariz. Você vai ficar aberta, né? É. Tá vendo? Isso daqui é para você fazer, olha só. Ah, praticamente, não precisa tirar nada aí, porque está no lugar certinho. É, um pouquinho, está certinho. O ponto alto, o ponto alto é como se estivesse passando uma linha bem em cima da íris dos olhos, mais ou menos, sabe? Da ponta do nariz com a íris dos olhos. Isso, deu mais ou menos aqui, olha. Se você for ver, mais ou menos. O final, eu vejo que veio bem aqui. Tá. Ponto A, que eu vou chamar, que é o comecinho, o ponto mais alto e o final da sobrancelha. Não tem erro, depois faz do outro lado. Ah, mas para eu saber se está certo esse com esse, olha só. Coloca esse lápis bem no meio. E como eu fiz desta parte, vou fazer da outra. Mas aqui eu coloquei o adesivo, não dá mais para eu estar fazendo. É a mesma coisa, você vai indo fazendo do outro lado. Agora sei aonde eu começo e aonde que eu tenho que terminar. Maravilha. Romário, mas ainda estou tendo uma dificuldade. Então, vamos simplificar mais ainda, Cláudia. Olha que método bem fácil. Vou até pegar um apoio com esse mesmo aqui, olha. Vamos fazer um traço, é como se estivesse unindo. Eita, lapisinho. Uniu. Seu tortinho, mas é isso mesmo. Embaixo, Cláudia, sabe aquele símbolo que a gente brinca, que tem pessoas que fazem um símbolo de uma marca de um tênis, que não vamos falar aqui. Então, vamos deixar retinho para não fazer aquela vírgula e subir. É, sabe? Ah, é isso mesmo. Redondo, assim. Para isso não acontecer, mais ou menos um centímetro é reto. Depois, vamos subindo. Aqui, essas marcas grandes, eu falo todas, porque eles querem patrocinar o programa, a gente aqui não deixa, entendeu? Ah, é? Olha. Quem sabe, mora, né? Então, claro. Quem sabe? Como que eu fiz? Deixei reto e vou subindo gradativamente. Mas como que eu vou subindo? Eu fiz esse ponto, né? Que é o ponto B. Eu vou subindo até encontrar lá em cima. Na hora que eu encontro, eu começo a descer. E nessa lateral também eu faço risco. Agora eu sim, agora eu vou ter totalmente segurança do que eu vou fazer. Tá. Eu pego o pentezinho, subo, o que passar... Cuidado, meninas, não fazer isso forçar para subir o fiozinho, senão vai tirar fio que não deve ou vai cortar muito rente e os fios vão abrir. Aham. Eu pego uma tesourinha em cima da linha. Olha, cortei. Bem tiquinho de nada, viu, gente? Para baixo. Está vendo a linha que eu passei, Cláudia? Aham. Olha. Esse é o ponto de cortar, eu tenho medo de estragar. Então, mas... Ah, e para não cortar a pele, por isso que eu utilizo... Não, eu tenho medo de estragar a sobrancelha também. É, mas é bem pontinha mesmo. Eu não teria coragem de cortar a minha própria. Você já cortou a sua, Dani? Ah, já tentei, mas... Não dá medo? Não dá medo. Pois é. Ela estava falando para mim que a sobrancelha dela não tem o final e o comecinho com falhas, de tanto ela tirar errado. Agora ela está aprendendo também, né? Atenção, senhoras e senhores, para a entrada do lindo Lino. Venha, Lino. Olha lá, nosso produtor. Olha lá. Cadê? A câmera, gente, para o pessoal conhecer o Lino. Olha lá. Ele veio trazer o microfone? É você? Quer mandar um beijo para alguém? Mãe, pai, beijos. Nossa, quanto beijo. Esse é para a Dani? Isso. Ah, bom. Então, obrigada, Lino. Agora você tem o microfone. Obrigado, né? Cláudia, para não doer, porque às vezes é desagradável puxar um fiozinho, tem pessoas que saem até lágrimas, né? Bom, vamos esticar a parte que vai tirar fiozinhos. Tá. Se quiser apertar mesmo, pode estar apertando a pele. Pode falar. Ai. Se doer, pode falar, hein? Tá doendo, eu falo. Não tá doendo? Não. Ai, que bom, gente. Eu já fiz a sobrancelha com Romário Rocha e não dói, porque ele tem uma mãozinha leve. Sabe qual que é o segredo da mão leve? A mão que eu tô segurando, eu pressiono mesmo. E a mão que tem a pinça é super leve, porque às vezes a pinça raspa na pele e começa a doer. Olha só, Cláudia. Olha só, Cláudia, não tem erro, porque estou tirando todo o excesso em cima da linha branca. Olha que coisa bem fácil. Essas amigas que estão me assistindo, porque... Ah, falando isso, quero mandar um beijo pra Muzambinho, que Muzambinho inteiro tá parado no sul de Minas. Meu beijo pra vocês todos. Meus parentes, todas as minhas clientes. Nossa, quando eu venho aqui, elas pedem que eu mando beijo, porque são sua fama, viu? Beijo, gente, Muzambinho todo. Dia 9, agora eu estarei em Muzambinho, fazendo aquela fio a fio. Ah, que legal. Sábado. Você vai dar curso? Não, lá eu faço atendimento. Atendendo as meninas. O sucesso do seu programa fez que todo mês eu vá em Muzambinho atender. Ó, o Romário, ele tem o site, que é o romariorrocha.com.br. No Face, no Instagram, é drsobrancelha. Tem gente que fala sobrancelha, mas não é não, viu, gente? É sobrancelha, não tem esse M antes. Sobrancelha, tá? E é com M, claro. Antes de P e B, só se usa M, fora disso é o N. Aí, no WhatsApp, 11973978412. Essas coisinhas de dica de português que eu dou aqui é mais porque eu acho que é legal. A gente vai ficando mais segura, vai aprendendo a falar e escrever direitinho. Mas, assim, posso falar a verdade? Difícil uma pessoa que fale o português correto, correto, correto. Não existe. Porque é uma língua muito complexa, cheia de nuances ali e de diferenças. E tem também a questão da região. Então, sem constrangimento, tá? Viva. A vida é muito curta, muito passageira. Se joga mesmo. O importante é falar, fazer conexão e amar. Não é verdade? Tá certíssima. Né, Dani? Com certeza. E tá doendo? Não. Tá gostoso? Sim. Porque eu tô segurando a pele. Você é daquelas que quando faz sobrancelha, dá um cochilo, dorme? Não, mas o dele não dói, não. Eu devo ficar pensando. Eu conheço gente que faz sobrancelha e fica com sono. É tão bom, né? Mexer na pele, mexer nos cabelos, dá um sono. Dá, tá vindo agora. Um cafuné. Aqui, Cláudia, eu tô tirando todo o excesso, olha só. Eu não tô fazendo nada demais, só estou tirando o excesso em cima e pra baixo da linha que eu passei, olha só. Perfeito. Estou limpando. Aqui, tô fazendo bem rapidinho, pro pessoal ver a diferença. Ah, e outro detalhe, hein? Pra tirar fiozinhos, é sentido crescimento. Se não, vai estourar aqueles fiozinhos, vai ficar aqueles toquinho bem pretinho na pele. É mais difícil ainda de tirar. Tá. Você viu só a novidade que eu trouxe aqui, Cláudia? Deixa eu ver. Olha, é uma sombrinha marrom. É uma sombra pro dia, uma sombra pra noite e esse clarinho é um fixador. Por quê? Nosso clima, você viu que tá bem quente, né? Então, se você passa um fixador, não vai sair com facilidade. Vai durar o dia todo. Eu paguei, Cláudia, R$10, bem baratinho. Nessas lojas mesmo que vendem produtos chineses, sabe? Tem bastante coisas legais, sabe? Sim, a gente não precisa pagar caro nada não. Aliás, tem uma turma que tá fazendo curso de maquiagem. Olha aqui, R$10, né? Barato. Bom, aqui estou tirando todo o excesso. Vamos já colocar a tintura pras pessoas verem que existe uma tintura de sobrancelha. Ela vai ficar com a tintura e volta no final? É isso? Porque a tintura tem que agir, né? Quanto tempo? Tem que agir 10 minutinhos. 5 minutos, 10 minutinhos. Não sei se a gente vai ter tempo de mostrar o final da Daniela. Mas eu volto depois. Ah, então tá jóia. A gente passa a tintura. A Dani já vai ficar com a sobrancelha linda, maravilhosa. Já deixei a tintura pronta. Vai subir lá e as meninas vão falar, deixa eu ver. É assim que a turma faz. Deixa eu ver, deixa eu ver. Doeu? É isso. Aí eu tô perguntando aqui pra ela, tá doendo? Vamos ver. Então, assim, meninas, quando ela subir, vocês precisam nem perguntar, tá doendo? Porque aqui, assim, o que a gente sente, a gente fala, né? Aqui é verdade. Sim. Não é verdade, Dani? Sim. Essa tintura, Cláudia, é mais pra dar volume. Que tintura é essa? Essa é uma tintura importada própria pra sobrancelha, cílios e barba. Especialmente pra quem tem fiozinhos brancos também, viu? Ela não agride. Mas ela é castanha, não é preta? Essa daqui é castanho claro. Castanho claro. Isso. Geralmente, né? Como quem vai passar a primeira vez, vamos colocar uma tonalidade mais clarinha. Entendi. Pra não se assustar, né? E ela não pinta a pele, não. Não é aquela sobrancelha que vai fazer aquele... No primeiro dia, pode pintar a pele. Depois que caiu uma água quente, já sai. Só fica nos fiozinhos mesmo. Olha só. Não é aquela sobrancelha. Já viram na internet, gente? A Renocryl. Você já viu? Ai, ai. Tem coisas que assustam, né? Mas é bom. Tá risada. Ela segura essa blogueira. Cláudia. Às vezes, as nossas senhoras que estão assistindo, que tem o público de senhoras que... Onde eu passo em Campinas, manda um beijo. Olha, pessoal, minhas amigas. Um beijo pra Cláudia. Obrigada. Muito obrigada. Cláudia, é um lançamento, uma empresa lançou também. Parece um rímel, não parece? Parece. Olha, eu vou abrir pra você. Eu falo, não, Romário, é rímel. Vou mostrar a marca, não. Mas olha só. Você vai ler pra mim o que que tá escrito. Eita, muito eu leio. Máscara de sobrancelha. O negócio é o seguinte, tem que esticar bem o braço agora. É máscara. Tá igual eu. Nossa, máscara pra sobrancelha. Pra sobrancelha. Que legal, pra pentear. Só que ele tem corzinha, olha só. Ah, que joia. Vou te pegar aqui na minha pele, olha só. Ele tem corzinha. Ah, que joia. Bem pouquinho, pra pintar. E é de uma marca baratinha, eu tô olhando aqui. Não vou falar, mas é baratinho. Pode pintar. Deixa eu passar seus contatos mais uma vez. É o 11973978412 e o site é romariorocha.com.br, lá no ensino Face, DR Sobrancelha. Dani, você vai ficar aí de castigo, porque você vai ter que deixar agir, não é? Deixar agir. E a sombrinha de sobrancelha, eu vou passar nela depois, nós vamos ver. Pessoal, não saia daí. Falando em alegria, tem alguém que está muito alegre, porque chegou aqui, ela nem imaginava. Ela tava sem tempo, ela queria fazer a sobrancelha, mas não tava encontrando um horário. E aí ela foi escolhida pra fazer a sobrancelha linda. Daniela, você gostou do resultado? Olha como ficou linda, Cláudia. Tá bonita mesmo, hein? A gente tem uma foto do antes, da Daniela. Vamos comparar? Antes de fazer a sobrancelha e depois de fazer a sobrancelha. Olha a diferença. Dani, pode olhar lá no monitor. Aí você tá olhando pra câmera, pode até olhar aqui. Olha que linda, Cláudia. Diferente? Gostou? Adorei. Tá bonita, hein? Ficou bem bonita. Também desenhada. Certinha, desenhada. Valoriza o gosto, né, Cláudia? É outra coisa, né? Se arrasou. Romário Rocha, DR Sobrancelha no Insta e no Face. Muito obrigada e até a próxima. Se arrasou. Obrigada, Dani. Obrigada a vocês. Abençoe tudo de bom, viu? Obrigado. Agora vem comigo. Você pegou o jeitinho de fazer a sobrancelha? Você viu os recursos que a gente tem hoje? Então, faça. Capricho em você. Cuide-se. A gente sempre tem que pensar na gente, né? Tem que realmente se cuidar, porque quem se ama se cuida. A gente não pode se largar. Ao contrário, a gente tem que valorizar a obra que Deus fez com tanto capricho. Eu fico muito triste quando eu às vezes converso com uma telespectadora ou uma amiga que fala Ah, Cláudia, tô desanimada. Ah, não tem mais essa de cuidar de mim, não. A vida tá cheia de problemas. Vou te falar uma coisa. Viver é isso. É ter problemas, ter alegrias, ter medo, ter coragem, ter dúvida, ter certeza, ter tristeza, ter felicidade. A vida é isso. Viver é isso. O que é calmaria o tempo todo, só alegria, é a eternidade com Deus. Na hora dele, enquanto a gente tá vivo, a gente tá mesmo nessa aventura, igual no parque de diversão. É rada gigante, uma hora embaixo, outra em cima. É montanha-russa, uma hora com frio na barriga, outra com expectativa da subida. É a caminhada que às vezes te dá prazer, mas às vezes te dá cansaço. Isso é viver. Faz parte. Não fica triste porque você tem problemas. Não conheço ninguém que não tenha. Ninguém que não tenha. Talvez as pessoas não compartilhem tanto os seus problemas. Muitas vezes, se a gente vê com frequência nas redes sociais, as pessoas gostam de compartilhar os momentos alegres, de beleza, até de ostentação. Mas não é assim, não. Vida de verdade é vida de altos e baixos. E Deus tá com a gente o tempo todo. E com Deus, com Jesus, a gente pode todas as coisas. É nele, porque é ele quem nos fortalece.